Um spot pra atrapalhar também a Loud fazer seu redomínio E o Gustio já vai aproximando Demon é eliminado, bom trabalho da Loud Vai cair no mais um também Vamos Loud, continue assim Dá mais um contato à frente Quer fazer ele na ação do Twist Que vence, vence o combate E nas postas Aspas Garante os abates É ponto da Loud A Loud vai vencer essa rede Não tem